O atual campeão paranaense de futsal deu o play para a temporada de 2024 na manhã desta quarta-feira. O grupo foi reunido no auditório do Largo da Liberdade. O primeiro encontro do grupo gestor, comissão técnica e jogadores. No comando técnico, Betinho. O treinador de 41 anos foi contratado após destacar-se no time de São Miguel do Iguaçu. Primeiramente muito feliz, motivado e orgulhoso de estar à frente das principais equipes do Brasil e do mundo. A gente sabe do tamanho da tradição que o Pato tem dentro do futsal. E a gente espera poder fazer um grande trabalho em 2024, um grupo novo, uma gestão nova. Montamos uma comissão técnica bem coesa, mantivemos uma base do elenco. O Pedro continua na comissão técnica, isso é muito importante, o Fabiano também. E a gente agora começa o trabalho da pontapé inicial. Já temos aí uma competição super importante, que é o sonho do Pato, que é a Libertadores da América. Então a gente vai jogar essa Supercopa. Espera poder se preparar da melhor maneira possível, correr contra o tempo, né? Para que a gente chegue bem nesses jogos aí e já consiga esse primeiro objetivo, que é levar o Pato para a Libertadores da América. O que é o jeito de trabalho do Betinho? Eu sou uma pessoa que tem geralmente bons grupos, um bom ambiente de trabalho. Gosto de trabalhar muito, de uma forma intensa. Gosto de montar uma equipe que esteja uma equipe agressiva, rápida, né? Tenho certeza que a torcida do Pato vai ver uma equipe com muita vontade e determinação organizada dentro de quadra. E a gente espera poder, o quanto antes, estar entrosando nossos atletas para que represente bem a nossa camiseta. O grupo tem no momento 17 atletas, 7 renovados e 10 reforços, contratados para uma temporada que promete. O Pato tem como objetivo jogar a Libertadores da América de Futsal. Para isso, precisa conquistar a Supercopa, a primeira competição do ano que está marcada para o final de fevereiro. O goleiro Johnny é uma peça importante que ficou da última temporada. Muito importante para a gente, né? Essa representação, estar recebendo os novos atletas que foram contratados, os outros atletas que renovaram. Então, o Johnny, falando de mim especificamente, muito motivado de novamente, né? Uma nova temporada, uma nova oportunidade para a gente poder sempre estar buscando títulos aqui pela cidade de Pato Branco, né? Uma cidade que eu já acolhi, já me acolheu com o passar dos anos aí. Eu acho que é recíproco o carinho que eu tenho com o povo e o povo comigo. Então, estou muito empolgado, né? Acho que foi montada uma equipe legal, uma equipe forte, né? Com novas caras, uma equipe mais jovem, com alguns que também ficaram. Então, a gente vai buscar os objetivos, né? A gente sabe que tem um objetivo aí já no início do ano da Supercopa, que é uma competição muito importante, que dá vaga para a Libertadores. E sabe que o nível dela é muito difícil. Mas a gente vai trabalhar, né? Essas primeiras semanas, testes, depois já começar a pré-temporada. Depois o Betinho já colocando o trabalho dele, para a gente conseguir o quanto antes já botar em prática o que ele quer, né? Para a gente conseguir esse objetivo, que é tentar essa vaga tão sonhada para a Libertadores. Quem está de volta ao Pato é o Alan Neguinho. Começa a terceira passagem pela equipe. Primeiramente, feliz em falar com vocês mais uma vez, né? Minha terceira passagem, outra foi um pouquinho mais curtinha, mas poder continuar escrevendo uma história junto a esse clube tão grande, a cidade onde hoje eu resido junto com a minha família. Agora, realmente em casa, né? Como sempre foi, mas agora raizado aqui de vez, né? Então, sempre sonhando, né, cara? A gente sonha bastante, planificar o ano para que seja um ano de várias conquistas. A gente tem passo a passo agora a Supercopa, depois o início da Liga Nacional Paranaense, todas as, sequentemente as competições convêm, mas a gente sonha bastante. O elenco eu acho que é capacitado. A gente vai estar entendendo rapidamente que o treinador Betinho está nos passando para a gente tentar buscar o mais rápido possível os títulos aí. Se Deus quiser, a tão sonhada vaga para a Libertadores também. É possível sonhar com a Libertadores? Sempre é possível, né? Para Pato Branco e o Pato Futsal, é um sonho que se torna realidade. Toda vez que a gente veste e entra dentro daquela quadra para jogar, a gente sabe porque a gente já fez coisas aqui que talvez nem todo mundo acreditava, mas tenho certeza que a nossa cidade acredita do começo ao fim e vai seguir fazendo isso. Então, a gente vai se preparar, a gente tem um mês e pouquinho até a primeira competição. Foi o que eu falei com o Betinho antes, a gente vai planificar sempre uma competição após a outra, mas agora o foco é totalmente na Supercopa. Entre as caras novas está o Pivoton. Ele atuava fora do país, mas aceitou o desafio de defender o Pato. Para mim, fiquei muito grato pelo convite, muito feliz em poder defender essa camisa do Pato, um gigante do nosso futsal brasileiro. Fiquei dois anos fora, vi um momento de estar voltando ao Brasil e não podia ser de melhor forma de estar vestindo a camisa do Pato. É um ano que começa com expectativas, com um sonho de Libertadores. Como é que é agora para começar aqui, acreditar em todo o processo que vai vir pela frente? O time grande tem que pensar grande, tem que ter ambição, tem que querer estar sempre lá em cima e o Pato não é diferente. A gente sabe que a responsabilidade é grande e esse é o grande sonho de poder estar disputando uma Libertadores. Temos essa primeira competição agora que pode nos dar essa vaga. Então, é trabalhar, começar bem o ano, pré-temporada, eu trabalho junto com o Betinho e com os nossos companheiros para poder chegar nessa competição e conseguir nossa vaga. Os trabalhos ficarão concentrados nas primeiras semanas na parte física. O Pato quer realizar também jogos treinos e amistosos antes da estreia na Supercopa. Além disso, durante o ano, o time irá disputar a Taça Brasil, Copa Paraná, Paranaense e a Liga Nacional de Futsal.